A cidade de São Paulo sediou no último fim de semana a primeira Conferência Nacional sobre Migrações. Durante três dias foram debatidas propostas que vão facilitar a vida de imigrantes e também de refugiados aqui no Brasil. Mais de 800 delegados de 27 nacionalidades se reuniram em São Paulo para discutir propostas que podem se transformar em políticas públicas sobre migração e refúgio. As cerimônias de abertura e encerramento foram traduzidas em inglês, espanhol e francês. Pela primeira vez no Brasil, o público que é alvo dessas políticas foi consultado diretamente. Entre os participantes da conferência nós temos uma população de imigrantes, pessoas que vivem em lugares diferentes daqueles que são o seu local de origem. Brasileiros no exterior, também migrantes de diversas nacionalidades que vivem, construem suas vidas no Brasil. As discussões da primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio, a Comigrar, começaram seis meses atrás em conferências preparatórias. Na etapa nacional, as sugestões foram aperfeiçoadas. Entre as propostas aprovadas estão desburocratizar e uniformizar os procedimentos administrativos para concessão de visto e solicitação de refúgio, criar programas específicos para reunir refugiados que estão sob proteção do governo brasileiro e parentes que continuam em zonas de conflito, reduzir os custos dos processos de regularização migratória, principalmente para crianças, adolescentes e migrantes de baixa renda ou que estão em situação de risco, emitir documento de identificação, CPF e carteira de trabalho provisórios para quem dá entrada em pedido de permanência no Brasil. Durante a conferência, uma feira apresentou ações, programas e projetos de enfrentamento ao tráfico de pessoas e experiências de políticas migratórias. Os delegados da conferência também participaram de oficinas que trataram de temas como, por exemplo, a questão dos migrantes ou deslocados ambientais. São pessoas que foram forçadas a deixar ou seu país de origem ou a região, no mesmo país onde vivem, por questões ambientais, por catástrofes ambientais. As propostas apresentadas durante todo o processo da primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio foram reunidas num documento que vai agora ser encaminhado a órgãos públicos. E para garantir que essas deliberações sejam efetivamente transformadas em políticas públicas, um comitê vai fiscalizar e acompanhar a aplicação das sugestões. Esse comitê é instituído na Secretaria Nacional de Justiça por um conjunto de organizações da sociedade civil e representantes diretos que foram aqui designados. E eles terão reunião periódicas em Brasília, junto ao Ministério da Justiça, onde nós vamos, pouco a pouco, indo fazendo os relatórios a respeito da execução dessas recomendações retiradas. E durante a abertura da conferência, o governo lançou o Plano Nacional de Integração e Assistência. Um documento que reúne medidas como a organização da saída e entrada dos migrantes, além de mecanismos de integração ao mercado de trabalho. É um plano que eu acho que equaciona uma situação que nós vamos enfrentar daqui pra frente. As pessoas querem vir morar no Brasil e nós temos que acolher bem esse imigrante, sem discriminá-los e aproveitando o que de melhor isso podem dar pra nossa terra.